O diabetes é uma doença que está ocorrendo no mundo inteiro de forma epidêmica e se caracteriza pelo aumento do açúcar no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia. Então a gente tem, classificamente, três tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele que ocorre na infância, também chamado insulino dependente, que também pode ocorrer nos indivíduos adultos e nos indivíduos mais velhos, mas mais raramente. Ele é comum nas crianças. O diabetes tipo 2, esse aqui é de ocorrência muito comum, esse aqui tem acontecido de forma epidêmica no mundo inteiro. O diabetes tipo 2 ocorre em 90% dos casos de diabetes, devido ao diabetes tipo 2. E ele é ligado a fatores como sedentarismo, obesidade, comer fast food e também tem um componente genético importante. E o terceiro grupo é o grupo do diabetes gestacional. O diabetes gestacional é um diabetes que ocorre quando a mulher fica grávida. É diagnosticado pela primeira vez quando a mulher é engravida, que pode, poderá ou não persistir após o parto. O diabetes tipo 1, ele sempre começa de forma abrupta, o paciente urinando e tomando muita água e emagrecendo. Ele tem uma etropatogenia diferente do diabetes tipo 2 e o paciente precisa tomar insulina. O diabetes tipo 2, ele é muito silencioso, por isso ele é muito perigoso. As pessoas, a maioria das pessoas, convivem com diabetes e não sabem. E vão ao médico por outra razão, problemas de articulações, problemas de dor de cabeça, ou vão fazer um check-up ao acaso e detectam que estão diabéticos. O diabetes gestacional, ele é muito silencioso. Esse é descoberto porque o paciente vai à obstetra, pede à sua paciente uma glicemia e ela vem uma glicemia alterada. Mas é um diabetes que tende a desaparecer logo após o parto. As pessoas devem procurar um médico frequentemente ou, no mínimo, uma vez por ano, principalmente aqueles que têm história de diabetes na família, para fazer o diagnóstico mais precoce. Os pacientes, como eles são geralmente assintomáticos, é importante que ele procure um médico antes de ter sintomas. Porque se ele for procurar um médico, quando ele já está urinando, tomando muita água e emagrecido, a doença, com certeza, já evoluiu. Então, eu diria que é preferível que o paciente procure um médico, que pode ser o clínico ou o endocrinologista, quando ele tiver maior de 45 anos, quando ele tiver um histórico de diabetes na família, quando ele tiver um colesterol alterado, quando ele tiver pressão arterial. Se for uma mulher, quando ela gestou uma criança com mais de 4 quilos, são pessoas com risco para ter diabetes e devem procurar um médico, pode ser o endocrinologista, para fazer um exame de sangue. O paciente espontaneamente vai ao médico, tem histórico familiar, ele vai ao médico. Ou ele faz uma glicemia ao acaso e uma glicemia suspeita, um açúcar suspeito, uma glicose acima, ele vai ao médico e, através de uma simples glicemia, ele consegue diagnosticar. Se ela tiver entre 100 e 126, ele é um pré-diabético. Se tiver entre 126 para cima, ele já é diabético. Quando há grande suspeita, o paciente é obeso, é sedentário, é hipertenso, são fatores que predispõem ao diabetes, que se correlacionam. Tem colesterol alto, é sedentário. Então, você faz uma glicemia e ela dá alterada. Ela não dá ainda de diabetes, mas ela já é um pré-diabético. Aí você pode lançar a mão de outro recurso, que a gente chama de curva glicêmica. E o paciente se submete no laboratório a esse teste e a gente pode diagnosticá-lo de diabético. Comer saudável não é passar fome. Comer saudável é comer de forma correta. É comer de manhã uma fruta, um inhame, um pão integral, um café com leite. Lanchar sempre uma fruta, um suco. Trocar os alimentos ricos em carboidratos, tipo bolo, sorvete, batata frita por frutas. No almoço dá preferência feijão, grãos e uma porção de proteína, que seria ou peito de frango ou peixe, ou carne ocasionalmente. E daí você tem uma alimentação saudável. E o jantar também seria algo semelhante ao café da manhã. Ou um inhame com ovo, um inhame com peito de frango, com requeijão, ou uma sopa de legumes. Os exercícios são bastante importantes, porque o diabetes tipo 2, ele se caracteriza, não é somente por deficiência de insulina, como é no diabetes tipo 1. Ele tem uma resistência à ação da insulina. O indivíduo tem insulina, mas ele não consegue agir na periferia. Por que ele não consegue agir? Ele não consegue agir porque o indivíduo está obeso, porque o indivíduo é sedentário. Então, quando o indivíduo perde peso diabético, a insulina pode agir melhor e a glicemia começa a baixar. Então, o exercício é extremamente benéfico no paciente diabético e na prevenção do diabético. O paciente que depende de insulina é o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, quando ele evolui com o tempo, ele também vai necessitar de insulina. Então, a insulina é indispensável para o diabetes tipo 1 e, em algum momento da vida, o diabetes tipo 2 também vai tomar insulina. Porque é uma doença que vai gradativamente, havendo perda das células beta. A Santa Casa tem um atendimento para o SUS, que é o Rodrigo Ramalho, que oferece... Tem alguns especialistas que fazem um consultório lá e que oferece a oportunidade de pacientes diabéticos serem tratados lá. E os exames também estão disponíveis lá mesmo. Faz seu exercício, faz sua dieta, toma medicação, controla sua glicemia capilar e mantém os níveis de pressão arterial também normalizados. Você pode ter uma vida tão longa e pode morrer aos 100 anos de velhice, não de diabetes.